Como ligar o caça F-15E Strike Eagle do zero. Procedimento também conhecido pela expressão Code Start. Você pode dar um comando que o computador ligue para você, pressionando os botões Windows da esquerda mais a tecla Home, ou você pode ligar conforme vou mostrar neste vídeo. Falando nisso, este vídeo foi patrocinado pela S-SAT Corretora de Seguros. Para saber como proteger o seu computador gamer e periféricos, confira os links na descrição. Obrigado S-SAT pelo apoio e vamos lá. Ah, vale lembrar que este vídeo é a versão mais lenta e completa do procedimento legal F-15E Strike Eagle. Confira na descrição a versão mais curta e direto ao ponto. E aqui estamos na espaçosa cabine do F-15E Strike Eagle na posição de piloto. Eu digo posição de piloto porque nós temos ali um copiloto logo atrás da gente. A nomenclatura correta desta posição é WSO, Weapon System Officer. Você pode mudar entre piloto e WSO apertando o número 1 do seu teclado para ir na posição piloto e o número 2 do teclado para ir na posição WSO. Vamos começar ligando o avião aqui da posição de piloto. Do lado esquerdo, botão direito do mouse e vamos ligar o microfone para comunicar com o WSO. Botão direito para colocar na posição ON. Tem que conformar, vamos parar a transferência de combustível dele por enquanto. Botão direito do mouse neste pininho para colocar em STOP TRANS. Botão direito do mouse para colocar o INLET RAMP. esquerda e direita na posição automática. Que é os controles de movimentos de superfície do avião. Botão direito do mouse para colocar Yaw, Roll e Pitch na posição ON. Vamos vir aqui para o lado direito. E está esse pininho verde para ligar o oxigênio do piloto. ON. E neste painel logo aqui embaixo, onde a gente vai começar a ligar os motores. Botão direito do mouse para levantar esses geradores na posição ON. OS controles de motores esquerda e direita também na posição ON. O starter do J-Fuel Starter, JFS, botão direito para colocar na posição ON. Levanta essas tampinhas com o botão direito do mouse. E vamos ligar esses pininhos do Master Engine Control do lado esquerdo. Do lado direito, botão direito do mouse para baixar de novo. Aqui do lado direito, você vai ver o ar-condicionado do sistema de avionics. Botão direito para colocar na posição automática. Agora, aqui na frente, nós vamos puxar esta alavanca para começar o processo de ligar os motores. Clica com o botão esquerdo do mouse. E vai começar uma barulheira. Falando em barulheira, ali perto do microfone, você vai clicar com o botão esquerdo em VW Tone Silence. Para ele não passar pelo sistema de ciclar ou sistema de controles de avisos sonoros. Ok. Vamos ligar o motor direito. Na frente da manete direita do motor, tem essa alavanca. Clica com o botão esquerdo do mouse uma vez. E ele vai começar a dar o Start no motor direito. O avião até começa a tremer. E daí vai acender esse painel, onde mostra a temperatura e RPM do motor. Fica de olho no motor direito até ele chegar e estabilizar por volta de 26% RPM. Shift da direita do seu teclado mais Home, para colocar a manete da direita em posição Idol. Vai começar a transferir combustível para o motor direito. E a gente vai ver o RPM começar a subir. O RPM vai subindo e vai se estabilizar por volta de 72%. E é quando a gente pode começar a ligar o motor esquerdo também. O motor direito é onde está ligado os geradores de energia. Então, ali pela metade do caminho de ligar no motor direito, o gerador de energia vai ser ativado. E vai começar a fluir energia elétrica para o avião e o painel vai se acender. Como ainda não chegou em 72% ali, vamos aproveitar esse tempo e ligar a tela da esquerda. Botão esquerdo do mouse em ON. Tela da direita ON. ON. Vamos ligar o UFC, que é esse knob aqui. E girar, clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando para cima. Vamos ligar o HUD, que é o knob de baixo. Botão esquerdo do mouse e arrasta para cima. Ligou o HUD. Vamos ligar o rádio da esquerda, clicando com o botão esquerdo do mouse aqui e aqui. E nós vemos que estabilizou em 72%. Então, vamos ligar o motor esquerdo. Mesma coisa. Aquela alavanca na frente da manete esquerda no motor. Alavanca na frente da manete do motor esquerdo. Botão esquerdo do mouse. Barulho de novo. Fica de olho no acontagem de RPM até chegar em 26%. A gente coloca a manete do motor esquerdo na posição idle. 26%. É out da direita do seu teclado. Mais o botão home. Começa a transferir combustível para lá. Olha só que interessante. Ao mover as duas manetes para frente, elas liberaram a visão do nosso painel de luzes externas. Então, anti-colision vamos colocar ON. Vertical tail fluid, que é as luzes da cauda, vamos colocar INBRIGHT. E Formations, colocar na posição 3. Position na posição 3. Vamos mover aqui. Motor esquerdo ainda está chegando para estabilizar por volta de 72%. Agora que os dois motores estão ligando, vamos ligar o freio de mão do avião. Botão direito do mouse aqui em BREAK HOLD. Colocar na posição ON. Legal. Vamos ajustar o horizonte artificial. Botão direito do mouse aqui neste pininho. E arrasta a bolinha para baixo. Alinhou. Pode soltar. Vamos voltar aqui. Perto das luzes, nós temos os radares. Então, TF Radar, Terrain Follow Radar, coloca na posição stand-by. Radar Altímetro, coloca na posição ON. E o radar já pode ligar em ON. Nave Influir, coloca na posição stand-by. O JTIDES coloca na posição NORM. E o INS, que é o sistema de alinhamento, coloca em ALIGN GC. Vamos olhar agora para o HUD. Você está vendo que no HUD apareceu uma mensagem aqui do lado direito embaixo escrito GC NO TAXI. Isso quer dizer que ele está começando o alinhamento do F-15 Strike Eagle. E ele vai fazer uma contagem para melhorar, uma contagem agressiva para melhorar o posicionamento do seu avião na forma de navegação dele. Vou até dar uma acelerada no tempo do jogo. Vai aparecer uns números ali, 15.5, se eu não me engano. Aí, vai começar uma contagem agressiva até ficar um número bem pequeno. Vai aparecer GC OK, acabou o alinhamento. Certo? Lembra que a gente começou travando a fluidez de combustível do tanque conformal? Vamos ligar ele de novo. Botão esquerdo do mouse do conformal tem que colocar na posição NORM. Falando em TEC de combustível, vamos olhar aqui para o lado direito. Vamos virar a chave na posição conformal tem. E a gente vai ajustar o bingo para 3.000 libras. Virando o botãozinho de bingo. Botão esquerdo do mouse, arrasta para cima e para baixo. Coloca em 3.000. Pronto. Aqui na frente não tem mais nada a fazer. GC está a contagem agressiva. Vamos ali para o banco do WSO, perto do botão 2. E vamos começar fazendo a mesma coisa que a gente fez ali na frente. Microfone do lado esquerdo. Botão direito do mouse e coloca na posição ON. Agora a gente vai ligar o oxigênio. Olha aqui do lado direito. Botão direito do mouse e liga na posição ON. Botão esquerdo do mouse para ligar essas quatro telas. ON. 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 Vamos ligar o painel UFC do WSO. Botão esquerdo do mouse aqui e arrasta para cima. Vamos ligar os sistemas aqui do lado esquerdo de RWR e CS. Botão direito do mouse e coloca combate. Pods, Schmidt e CS em alto. E o TGT FLIR coloca na posição Standby. Botão direito do mouse para colocar para cima. Aqui do lado direito, vão ligar também os sistemas aqui de RWR e contramedidas. RWR coloca na posição ON. E WWS coloca na posição ON. Sistema de contramedidas, BOLF. Para lançar Chef Flair, vira a chave na posição semi-automática. E antes de pular... Ah! Horizonte oficial, botão direito do mouse. Arrasta a bolinha para cima e para baixo. Coloca alinhado com o horizonte oficial. Feito. Antes de pular para o banco da frente de novo. Botão direito do mouse para armar o assento injetor. Aperta o número 1 no teclado. E vamos armar o assento injetor do piloto também. Botão direito do mouse. Ainda não terminamos o alinhamento. 1.1 é questão mais de alguns segundos para terminar o alinhamento. Enquanto termina o alinhamento. GC 1.1. Vamos fechar o cockpit. Descer o canopy. Essa alavanca aqui do lado direito. Clica com o botão direito para colocar assim para frente. Ele vai começar a descer. Quando fechar, clica mais uma vez para empurrar o máximo para frente para travar. E nós temos aqui a nossa mensagem que a gente queria ver. GC OK. F15 Strike Eagle alinhado. Chave IMS. Vamos virar para a posição de nave. Navegação. Botão direito do mouse até virar na posição nave. Pronto. Vamos pedir agora para a equipe de solo tirar os calços das rodas do trem de pouso. Colchetes. Ground crew. Wheel Chocks. Vamos pedir para remover. Chief, remove the Wheel Chocks. Copy. Wheel Chocks are now removed. Wheel Chocks removed. Vamos baixar o freio de mão. Botão direito esquerdo do mouse. E o F15 está pronto para taxiar para ir para a pista de decolagem. Vamos para lá então. Eu gostaria de lembrá-los que a melhor forma assim de aprender para decorar tudo isso é vendo esse vídeo e anotando no papel como se fosse um checklist tudo o que você precisa fazer. É a minha dica que eu dou, eu pego uma folha de sulfite papel A4 e vou desenhando os botões e anotando a ordem de ligar cada um e treino. Aí você decora. Alinha com a pista. Freia. Vamos olhar aqui e baixar o flaps. Dar o comando de flaps para baixo. Flap. O freio ativado. Dar motor. Escutou o barulhão lá atrás. Pode soltar o freio. Vai corrigindo o rudders. Bem de leve. Quando você chegar a mais ou menos uns 160, 180 nós, puxa o mancho um pouquinho para trás. E eu vi um decola. Uma maravilha. Levanta o trem de pouso. Levanta o flaps. E aí. E vamos voar. Tchau, tchau.